Olá, queridos amigos. Ao concluir a sua resposta ao lamento de Jó, em vez de tornar suas palavras mais compassivas do que antes, ele faz a cabo se sentindo ainda mais à vontade para endurecer suas acusações. É isso que vemos no quinto capítulo do livro, que resume muito bem a maneira como ele e os demais amigos iriam tratar Jó diante do dilema que ele estava sofrendo até o fim dos diálogos. Ele diz ao amigo sofredor, Grite agora, para ver se há quem responda. Versículo 1 Apesar de parecer realmente interessado no bem-estar de Jó, ele faz estava certo de que Jó era culpado de alguma coisa e estava em inimizade contra Deus. Por isso lhe disse que não adiantava gritar ou pedir ajuda, já que Deus, que vê todas as coisas, estaria sempre no seu encalço. O interessante é que, para provar o seu ponto, ele disse algumas verdades. Disse que Deus castiga com o objetivo de redimir e que a criação é uma prova da soberania do Criador. Bom, que Deus repreende seu povo para conduzi-lo à salvação é uma verdade. Isso aconteceu, por exemplo, ao longo de toda a história de Israel, incluindo os cativeiros e a opressão que Deus usou para levar a nação escolhida a perceber suas necessidades do Pai Celestial. O que lhe faz, não se perguntou, foi seria esse também o caso de Jó? Ou seu sofrimento poderia ter uma causa e propósitos distintos? Que as maravilhas da criação provam a soberania do Criador também é verdade. O próprio Deus atrairia a atenção de Jó para coisas magníficas demais que ele não podia entender? As palavras de Elifaz, porém, não foram usadas no mesmo contexto que o argumento de Deus. E isso veremos adiante em nosso estudo. Ao falar da criação para Jó, Deus queria lembrá-lo de sua pequenez e inexperiência. Já Elifaz, ao falar a Jó acerca do poder criador de Deus, procurava convencê-lo de que ele só podia ser um tremendo pecador e por isso merecia o sofrimento pelo qual ele estava passando. Você percebe como verdades mal usadas podem ferir ao invés de consolar? Deus realmente repreende quando é necessário e Ele o faz em seu poder e autoridade, mas isso o transforma em alguém assustador apenas quando essas verdades não são ditas no contexto em que são reveladas, na Bíblia, ou, quando são ditas, sem o cuidado, o amor necessários. Ele faz encerra-se os conselhos dizendo que sua teologia do sofrimento estava mais do que comprovada e que Jó não encontraria nenhuma saída além da que ele estava propondo. Aqui vemos que, quando tentamos consolar alguém, mas, na verdade, estamos mais preocupados em provar a nossa inteligência, sabedoria, do que em estender a mão ao nosso irmão, nossas atitudes são como o carinho feito com mãos de ferro. Amigos, que não sejamos esse tipo de pessoa em nosso dia a dia, ainda menos nos momentos em que os nossos amigos e familiares precisarem de uma palavra de esperança e de um motivo para superar e prosseguir. Hoje, devemos palavras de esperança a quem nos encontrarmos em nosso caminho. Amém. 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 Amém.